Espaço de falta de armazenamento de novo para resolver agora nível 106 que em todos os vídeos eu coloco o anterior que eu começo de para outro nível 106 para 110 aqui vai ter espaço de falta de armazenamento hoje agora eu posso ir e vou ter que reparar o vídeo lindo obrigada que eu ia fazer o que vocês estão dizendo o que vocês podem recomendar esse jogo para o o brosido brosido é bom e ainda bem que eu cheguei agora eu não vou ir aqui só são um minuto que eu posso ir o que aconteceu com o jogo você tem fita adesiva eu estou todo rasgado com tudo rasgado acho que é maneira de dizer de dizer mas nunca é mas eu nunca disse isso porque não sabia disso se parece com curativo que disse fita adesiva colar o nosso bonequinho o meu cabelo ficou uma bússola meu deus agora eu vou gravar o jogo para mostrar como é que é uma musiquinha essa musiquinha que engraçado tem uma musiquinha tem uma musiquinha tem uma musiquinha 86 que tem uma musiquinha tem uma musiquinha tem uma musiquinha nem mais uma musiquinha ficar dentro do desenho que isso ai me parece que desenhou um pneu e eu acerto com e então pessoal arrotei desculpa a vida não serviu para nada que tem algumas bebidas geladas preciso de um de uma colher eu conheço uma colher eu vou dar uma colher chave de fenda é um balão talvez balão e o que parece com um balão é sério né Ju até não sei com um balão colher bingo você tem uma colher é isso colher era isso ah não você tem uma colher melhor bem estamos em que nível não se confunda do sermão do mundo deixa eu desenho 108 até os 110 eles